Sim, chegamos a 30 mil inscritos. Pra quem não me conhece, eu sou um sepo de madeira. E vocês estão preparados para uma maravilha de vídeos do canal Alibi. Estamos capitão! Então já se inscreva no canal. Bem socado. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, confira as datas dos vídeos. Que o nosso ano melemo novo. Bob Esponja.